Boa noite, o Jornal da Câmara já está no ar e você vai ver que em passo fundo o CrossFit tem conquistado inúmeros adeptos. É uma comunidade, a gente se dá muito bem, todo mundo aqui, todo mundo se ajuda, se estimula bastante, isso é muito importante. Os coaches são muito bons, eles ajudam a gente bastante. E o vereador Márcio Patussi homenageou os atletas pelas conquistas em competições. Mas também com uma iniciativa de divulgar o esporte, com uma atividade do bem, uma atividade regular e que a gente sabe que tem tomado o mundo inteiro pela participação de atletas. E no segundo bloco uma entrevista sobre o Clube de Amigos e Protetores dos Animais. Nós iniciamos o Jornal da Câmara falando sobre uma modalidade esportiva considerada ainda novidade para muitas pessoas. Veja os detalhes na reportagem. Um programa de treinamento que tem crescido no mundo todo, o CrossFit. Popularizado no Brasil a partir de 2015, a modalidade esportiva de força e condicionamento físico é baseada em movimentos funcionais. E em passo fundo já são inúmeros adeptos da prática que está conquistando espaço. CrossFit, o que quer dizer CrossFit? São eventos constantes, variados e alta intensidade. É uma aula que é feita do centro para as extremidades. E é uma aula de condicionamento físico. Então assim, será que eu posso fazer CrossFit? Todos podem fazer CrossFit. É que o pessoal vai muito no YouTube, olha e vê umas imagens ali, o cara levantando peso. Aquilo é um atleta de CrossFit. Que hoje existe campeonato de CrossFit. Então como é que funciona? É uma aula que se você chegar aqui e falar, eu não consigo agachar. Essa aula vai ser adaptada para você conseguir agachar. Pai, eu não tenho intensidade para fazer isso. Você vai fazer isso mais lento, o outro mais rápido, o outro com mais carga, o outro com menos carga. Então assim, é uma aula que todos podem fazer. Tanto que no decorrer do CrossFit tem a CrossFit para Kids, tem Master. Então assim, são vários cursos dentro da CrossFit que tem isso. Então todos podem fazer. A minha irmã me trouxe para o CrossFit, mas como uma atividade assim. Como substituir a academia pelo CrossFit, que eu não estava mais me adequando. Mas no início eu era bem matona, não tinha muita frequência. E depois de um tempo a gente vai se identificando com o esporte, vai gostando bastante. Ultrapassando os limites. Então eu comecei a ser mais frequente. Minha frequência hoje é bem boa. E é uma comunidade, a gente se dá muito bem todo mundo aqui. Todo mundo se ajuda, se estimula bastante. Isso é muito importante. Os coaches são muito bons, eles ajudam a gente bastante. Levantamento de peso olímpico, ginástica e condicionamento metabólico são alguns dos treinamentos oferecidos. Charles também comenta a evolução dos atletas que podem participar de inúmeras competições. Você se entrou no CrossFit já é um atleta. A gente costuma falar assim, é um atleta. É um atleta da vida, né? Da vida real. Então assim, atletas aqui, mas isso é de cada um. Tem um potencial que cada um tem. Por exemplo, tem o Gabriel que começou a competir agora. Tem o Guilherme, tem um ano e pouco. O Gabriel tem dez meses. Como é que funciona um campeonato de CrossFit? Esse negócio a gente chama do CrossFit Games. Que isso é lá fora. É uma competição onde a gente só entra nos cem melhores atletas do mundo. Mas para chegar lá e entre cem atletas melhores do mundo, o que acontece? Tem um campeonato que é feito com o CrossFit Brasil. Aí tem o Open, que é um negócio que todos os boxes do mundo fazem. Se você não é um boxe afiliado, você manda um vídeo para lá. Aí você vai ver. Todos os tempos são comparados, esses vídeos são comparados. Os melhores tempos se classificam com as regionais. Essas regionais, como é que funciona? São os 20 atletas que disputam os dez melhores e vão para o CrossFit. Aí lá, nesse CrossFit Games, lá é decidido qual é o melhor atleta do mundo, o mais condicionado. E no boxe de passo fundo, dois atletas já estão se destacando em competições. Gabriel Morbini e Guilherme Cassali já trouxeram títulos para a cidade. Eles foram muito bem no Open. Cerca de 16 mil atletas. Eles ficaram entre os mil atletas, sendo que um ficou em 670, o outro ficou em 800 e pouco. Com essa colocação deles, teve um campeonato agora em Novo Hamburgo, que foi o Batalha de Mutantes. Normalmente, é feito um, dois rounds. Foi num sábado, eles tiveram que fazer exatamente 10 rounds. Bom, o Gabriel foi até o sétimo round, o Gui foi até o sexto round. O workout, né? O que aconteceu? Foi o dia inteiro fazendo aquilo ali, né? Desses, 25 são os melhores do estado. Eles foram classificar para disputar entre os 25 melhores do estado. O Gabriel ficou em sétimo e o Gui, que estava meio ruim ainda com febre, ficou em décimo segundo. Então, assim, um ano e meio de meio que abriu o boxe, já tem dois aí, sendo que tem gente que tem quatro anos e não conseguiu colocar dois ainda. Mas isso é o mérito deles, né? Eu comecei no crossfit desde a idade que tem o boxe aqui em Passo Fundo, né? Eu vim, eu treinava antes já com o Charles, que é o nosso coach, a parte de core 360, que a gente tinha aqui. Aí, depois, logo que fez essa migração, eu comecei a fazer aqui também. Enfim, agora não troco mais e estou aí desde esse período. Dá mais ou menos um ano e meio, dois anos de crossfit. O Open, que é um evento que tem a nível mundial, qualquer pessoa que faz crossfit pode fazer. Então, ali, eu fiz esse ano mais para levar choque mesmo e acabei entrando, sabe, numa competição RX, que seria a nível Elite. Então, qualquer pessoa que treine é capacitada a fazer uma competição. Faz dez meses que eu pratico e minha vontade veio na internet, né? Eu olhava vídeos na internet e fui pesquisando até que encontrei a Crossfit Passo Fundo aqui, ano passado, e decidi começar. Em dezembro, eu participei na categoria de início, tinham 60 competidores e eu fiquei na quarta colocação. E agora, em Novo Hamburgo, era entre os 25 melhores do estado na categoria de Elite, eu fiquei em sétimo lugar dentre os 13 competidores. E foi justamente o bom resultado alcançado pelos atletas que levou o vereador Márcio Patucci a homenagear o grupo. O parlamentar entregou em sessão plenária um certificado de honra ao mérito para os atletas e também para o coaching Charles Ribas. Nós fizemos esse reconhecimento ao Crossfit Passo Fundo, ao boxe, que é coordenado pelo Charles, mas também com uma iniciativa de divulgar o esporte, né? Com uma atividade do bem, uma atividade regular e que a gente sabe que tem tomado o mundo inteiro, né? Pela participação de atletas e no Brasil é uma atividade recente, aqui em Passo Fundo também, aproximadamente um ano e meio, mas que movimenta vários grupos, várias pessoas, né? Nas academias, nos boxe, onde são divulgados. E a gente faz o papel também, através do nosso mandato, de reconhecer quando essas atividades são importantes para a nossa cidade. Os competidores levam o nome de Passo Fundo, fazem com que a nossa cidade seja reconhecida por ter atletas de alto rendimento. Isso é bastante significativo e importante também. Hoje à noite vai ao ar mais uma edição do Câmara Entrevista. Desta vez, a jornalista Ana Paula Coeneman conversa com o vereador Rafael Colucci sobre seus principais projetos para o mandato. Entre as prioridades está a causa animal. Aqueles que acham que tem outras prioridades, eu respeito, mas eu peço que respeitem a causa e até mesmo colegas, que não vê com os mesmos olhos, mas que respeitem o trabalho, respeitem a causa, o vereador e as pessoas. Porque a questão dos animais não é só mais uma questão de sentimento, de amor, ela envolve saúde pública. E também existem verbas específicas, ou seja, não se tira da saúde para se investir na questão dos animais. Ninguém quer tirar da segurança para investir, da educação para investir, dos idosos para investir para os animais. Nós vamos buscar as verbas onde tem. A gente pode fazer as indicações para o Executivo, buscar para os nossos parlamentares, uma emenda parlamentar, mas a gente vai buscar onde não se tem, para não tirar de quem não tem para botar. Então, essas coisas que as pessoas têm que entender e valorizar, elas têm que saber como que a formatação acontece dentro da Câmara, dentro do Executivo, para poderem também entender e depois não falarem alguma bobagem. Porque às vezes a gente vê que muitas cobranças são bobagem das pessoas não terem o entendimento ou não querem ter o entendimento. E depois do intervalo, você assiste uma entrevista sobre o CAPA. A entidade está pedindo ajuda para manter o abrigo. A entidade está pedindo ajuda para manter o abrigo. Você sabe o que acontece com o lixo que você produz? Participe do projeto Destino Certo. Faça seu descarte e colabore com o planeta. Até 16 de julho, no estacionamento subsolo do Bela Tita Shopping. Termina hoje o prazo para a renovação de contratos do FIES. A data começou em janeiro e foi prorrogada para garantir que os estudantes concluíssem o processo. A renovação é feita a cada seis meses e o pedido de aditamento é apresentado inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do programa. A renovação pode ser feita em dois modelos, o simplificado e o não simplificado. Mais informações podem ser obtidas no site que está aparecendo no vídeo. O Clube de Amigos e Protetores dos Animais está com dificuldades financeiras. A entidade, que atende mais de 400 animais, ainda não teve o convênio renovado com o município. E as contas se acumulam desde janeiro. Enquanto o repasse não chega, você de casa pode ajudar a manter o capa. Os detalhes com a jornalista Ana Paula Coheneman. Por mês, o capa gasta em torno de 30 mil reais para manter em pleno funcionamento o albergue da entidade. Mas sem os recursos do município, está difícil seguir com este trabalho. Por isso, nessa noite, eu converso com Kelly Timóteo, que é uma das protetoras dos animais e também integra o capa e que está acompanhada do Chiquinho na nossa entrevista de hoje. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Kelly, eu quero iniciar a nossa entrevista então explicando para quem tem casa como está a realidade do capa hoje. Hoje nós nos aproximamos de uma realidade que o capa talvez, apesar de todas as dificuldades que temos nesse tempo de existência, mas muito provavelmente a gente está chegando numa situação que talvez nunca chegamos antes. infelizmente, a demanda é muito grande. Nunca tivemos tantos animais em contrapartida tão pouco do poder público. E por que está demorando tanto para a liberação do convênio do capa com o município? Na verdade, houve uma modificação legislativa a nível federal em relação a convênios municipais. Então, teve essa questão que atrasou um pouco. Todavia, o poder público, através de uma possibilidade que a lei traz, quer manter o serviço do capa, todavia ele está oferecendo metade do valor que antes ele repassava. Isso, infelizmente, é inviável. A entidade não vai conseguir se manter com esse valor. Não temos como, infelizmente, as dívidas vão simplesmente duplicar se acontecer essa diminuição pela metade do valor. Porque o valor que já era repassado já não sustentava de forma 100% o abrigo e os gastos da entidade. E, mesmo assim, nós fazíamos outras campanhas, campanhas de arrecadação para poder cobrir. E, mesmo assim, ainda não conseguíamos cobrir 100% das despesas. Acontecendo, então, do aumento da dívida. Todavia, nós estamos falando em duplicar a dívida, não é? Se caso aconteça essa diminuição pela metade do repasse à prefeitura. De janeiro até agora, quanto capa já acumula em dívidas? Na verdade, nós fizemos uma estimativa até o final do ano. Aproximadamente de 150 a 170 mil em dívidas. Inclusive, vocês estariam realizando até mesmo empréstimos pessoais para poder comprar a alimentação dos cães e dos gatos? Sim, há voluntários que estão fazendo empréstimos em nome próprio para poder alimentar os animais. Mas, isso é lógico que é uma situação extraordinária. Ninguém tem condições de manter 400 animais. Kelly, por dia, o capa gasta em torno de 150 quilos de ração. Mas, esta não é a única dificuldade enfrentada pela entidade. Até mesmo a castração, muitas vezes, sai do próprio bolso de vocês. Com certeza. Nós não doamos animais sem ser castrados, porque a nossa preocupação também é no controle populacional de animais abandonados. Então, essa faz parte da política da entidade. É colocar para adoção animais já castrados, animais adultos. Quando o animal é filhote, nós fizemos um encaminhamento também, a pessoa que adota. Nós fizemos uma ficha de responsabilidade. E ali é colocado as características do animal para que o adotante nos retorne. E assim, a gente encaminha para a castração. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, Ana, não é uma das únicas necessidades do capa. Nós temos funcionários, porque são 84 canis que precisam ser limpos, duas vezes ao dia. A conta de água do capa fica em aproximadamente 1.500 reais mensais. Só de ração são 10 mil mensais. E é importante ressaltar que esse trabalho, então, que é desenvolvido por vocês, ele é um trabalho voluntário, não visa lucros e deveria estar sendo realizado pelo poder público. Sim, com certeza. Isso é um ponto muito importante. Na verdade, hoje a prefeitura desenvolve uma política em relação ao bem-estar e aos animais. Todavia, ela nem de perto é o suficiente. Hoje, o capa é o maior abrigo de animais, talvez, até do norte do estado, abrigando quase 400 animais. Hoje, isso varia muito também, esse número, mas principalmente para mais, esse número. E acaba que o poder público, ele acabou por delegar quase todo o trabalho em relação aos animais, hoje em Passo Fundo, para a entidade. Ao invés do capa ajudar o poder público, como o ONG, hoje é o poder público que ajuda o capa a desenvolver a maior parte do trabalho e política pública em relação aos animais. E existe um receio muito grande de fechamento da entidade. Sim, nós hoje, nós nos encaminhamos para isso, com deliberação, claro, de todos os componentes do capa, dos colaboradores, dos voluntários, porque a nossa dívida está prestes a duplicar. Então, vai ficar impagável. Nós não conseguiremos mais saudar os nossos débitos, a ponto de desenvolver um efeito cascata, porque se nós não conseguirmos saudar os nossos débitos com clínicas veterinárias, com fornecedor de ração, nós vamos causar aí um problema gravíssimo, inclusive na economia local, porque existem clínicas que a nossa dívida é tão alta, que se nós não conseguirmos saudar, corre o risco, inclusive, de fechar. E aproveitando, então, a visita do Chiquinho, a gente não pode deixar de falar sobre a importância da adoção, uma campanha permanente, então, da entidade, e ele é um dos animais que estão disponíveis aí para ganhar uma família. Com certeza, a gente está aí, enfim, eu fico preocupada porque o Chiquinho, os irmãozinhos dele, talvez, a gente não sabe qual é o futuro deles sem a gestão da ONG a esses 400 animais, quase 400 animais. E o Chiquinho é um deles só, é apenas um deles que a gente está aí, enfim, tentando uma adoção para que eles saibam o que é uma família, saibam o que é deitar no pé da cama, poder assistir TV com o dono, com o tutor, enfim. E o Chiquinho está aí, ele está para adoção, ele é um machinho, tem mais ou menos 4 anos, ele faz mais ou menos uns 8 meses que está no capa, ele é castradinho, é super calmo, é um cachorrinho de porte pequeno. Ele acaba não sendo escolhido para adoção porque ele tem uma pequena condição ali na perninha dele que faz com que ele tenha um pouquinho de dificuldade no caminhar, mas, às vezes, alguém com um coração maior, um coração grande, queira adotar o Chiquinho. Está aí a oportunidade dele ser adotado, né, Chiquinho? Miquely, é um amor incondicional, só você tem 24 animais. Sim, eu tenho 24 animais sob a minha tutela, alguns meus, alguns também eu acabo dando o ar temporário para uma provável adoção, porque sabemos que o capa está lotado, não é? Em situações que cada um dos voluntários consegue ajudar de forma individual, nós também fazemos. Mas estamos lotados, não é? Você imagina, se eu, como pessoa física, tenho todos esses animais, então, tu imagina como está lá no capa, né? Está a superlotação, não existe mais, a gente tem que pensar também no bem-estar animal. A gente não pode colocar tantos animais dentro dos canis porque vai causar problema para o próprio animal. Está querendo proteger, tu acaba prejudicando. Enquanto não vêm os recursos que deveriam estar vindo por parte do Poder Executivo, vocês precisam manter os trabalhos e como que a população, então, que está nos assistindo pode ajudar a custear isso? Através da doação de ração, de repente visitar o capa para ajudar até no próprio trabalho de limpeza dos canis? Com certeza. O trabalho voluntário, ele é importantíssimo para a ONG, não é? Ajudar também dentro da limpeza, a própria visitação, para poder se aproximar da entidade e viver o dia a dia da entidade, a doação também de ração, de material de limpeza e também de recursos financeiros, enfim, valores, também é muito importante para que assim a gente consiga pagar clínicas e outros atendimentos veterinários, no caso. E o contato pode ser feito, então, através das redes sociais? Isso, o principal contato do capa é através do Facebook, temos sempre um voluntário, pode demorar um pouquinho, mas temos sempre um voluntário para responder as dúvidas das pessoas. Adote o capa, o Facebook do capa, é o principal meio de comunicação que temos hoje. Tá ok, Kelly, muito obrigada, então, pela sua participação no nosso telejornal de hoje. Obrigada, eu que agradeço, eu agradeço muito à TV Câmara por esse espaço, nós precisamos muito hoje do apoio da sociedade, hoje e sempre, né? Enquanto o capa existir, enquanto exigir políticas públicas em favor dos animais, isso é muito provavelmente para sempre, a gente precisa do apoio da comunidade, não só de quem gosta dos animais, mas quem sabe, quem tem consciência que eles também merecem respeito. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.